Ela disse Como, e viste como Por lhe ter feito entrar na minha vida por inteira Até levar tudo que é meu, viste como Mas, fui eu quem criei essa compra em terceira Que fez o meu marido deixar o que é meu pra pausar no crib dela E hoje eu encontro o bilhete em cima da mesa Do meu marido dizendo adeus Eu vou partir pra outra Ele disse Horrível Chalei no que a botei Afinal a amiga da gatuna é quem tirou meu pão da boca Horrível Meu marido disse Chalei no que a botei Melhor amiga roubou meu marido e fiquei com a cama vazia Viste como Viste como Viste como Então Eu pensei que ela estaria a me ajudar Para que eu te vença Bem no meu lar E hoje eu choro Por contar os segredos todos Do meu marido Nessa amiga da onça Hoje eu choro Se estou errada Por lhe ter posto na minha casa Por lhe ter posto na minha casa Eu lamento assim Eu encontro o bilhete em cima da mesa Do meu marido dizendo adeus Eu vou partir pra outra Ele disse Horrível Chalei no que a botei Afinal a amiga da gatuna é quem tirou meu pão da boca Horrível Meu marido disse Chalei no que a botei Melhor amiga roubou meu marido e fiquei com a cama vazia Horrível Horrível Ele disse Chalei no que a botei Afinal a amiga da gatuna é quem tirou meu pão da boca Horrível Ele disse Chalei no que a botei Melhor amiga roubou meu marido e fiquei com a cama vazia Viste como Horrível 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 Viste como Horrível 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 Me disse Se estou errada Horrível 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 Viste como Horrível 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 Viste como Horrível 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 Amiga dança Horrível 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 Viste com Au revoir Viste com Ainda Au revoir